E aí, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer react. A estreia do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, a volta do homem para a Inglaterra. Manchester United 4x1 no Newcastle, melhores momentos. Me pediram pra trazer react desse vídeo, eu confesso, eu já vi os gols dessa partida, mano. Só que eu não vi os outros momentos dos jogos. Eu vou ver de novo, pô, Papai Cris em campo. Nesse jogo, o Bruno Fernandes fermou o golaço, o Papai Cris acho que fez dois. Quarto gol, nem sei quem fez. Vou ficar até o final do vídeo e aqueles piquezinhos. Um, dois, três, play! Olha o Varane. Tem que dar aquela pausa, né, família? Pra ter aquela sincroninha brava, já tá esquecendo. Ficou espiando e torcendo. Ué, o Varane tava no Real Madrid, né? Era o Real Madrid que ele tava? Nem sabia que ele tinha ido pro Manchester United. Que veio, que veio do meio do campo. Bruno Fernandes... Pô, minha família, eu sinceramente acho que tipo assim... Opa! Fominha. Tinha um cara sozinho dentro da área. Se ele dá aquele chute cruzado, o cara faz fominha, jogador do Newcastle. Aqui, parei até o vídeo. Cês tão vendo aqui o mouse? Aqui, um cara aqui sozinho. Era só ele tocar. Foi fominha sozinho. Olha aqui o cara na marca do pênalti. Ninguém. Fominha. Não gosta de jogador assim não, mano. Saiu um jogador que quer ser estrela. Uuuh! Sem dele ser essa bola, hein? Era lá no ângulo. Lembrei, rapaziada. O assunto que eu tava tentando falar aí no concluir. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ir pro Manchester United foi a melhor coisa que ele fez. Pra mim, ele não tem nada... No local certo, na hora certa. É... Grinundi bateu. Goleiro espalmou pro meio. Ó. Goleiro espalma pro meio. Não, goleiro fez merda ali. Lambança. Vou ver até aqui de novo. Aqui, mano. A mulher, caburca. Até a árabe vai assistir o jogo, filho. É, o pai. E goleirão. Paçoqueiro. Voltando a falar. Eu não tô conseguindo concluir o assunto no meio do vídeo, então eu vou parar pra falar. Eu sempre achei que o Cristiano Ronaldo não tinha nada a ver com a Juventus. Eu não vi o estilo dele de jogo se encaixar com os jogadores da Juventus. Eu, particularmente, VT. Não por culpa dele. Mas, sei lá. Mano, essa iluminação tá merda. Mas por culpa dos jogadores. Eu achava nada a ver. Agora, ele no Manchester United. Ele tá de volta em casa. A mãe dele tava assistindo o jogo. A rainha Elizabeth, mano. É, pô. Tá maluco, família. Pra mim, é Cristiano Ronaldo dois aninhos no Manchester United, voltando pro esporte e fechando a carreira. Que eles fiquem todos jogando mais uma Copa do Mundo. E é isso, mano. É a minha opinião. É a cara dele, mano. O Manchester United. Eu falo mesmo, Fábio. Tem muita gente que fala assim, VT, você torce pra qual time da Europa? Eu torço pro time do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Tipo assim, né? Mas, ultimamente, eu tô mais ou menos. Mas, assim, mais o Cristiano Ronaldo. Antigamente, eu trouxe pra Juventus. Nós não gostávamos muito da Juventus. Eu tava no PSG do Neymar. Agora, VT, atualmente, tu torce pra qual? Eu torço pro Manchester United. Vou comprar a camisa pra mim do Papai Cristo. E esqueço. Não sei se eu compro aquela branca, que é bonita. E aquela vermelha também, que é bonita. E é isso. Bom gol. Deixou de cara o amigo também, né? Faz e me abraça. Um a um. Querendo estragar a estreia do Papai Cristo. No cast. É, a festa é toda pra Cristiano Ronaldo, mas do outro lado tem um adversário. Na minha opinião, o Messi também devia ter ido pra... Pra Premier. O toque no Cristiano Ronaldo, botou na frente e bateu. É, mais um tempo. É, isso aí eu também vi, família. Tocou no homem. Ele puxou. E bateu forte, bateu firme. De esquerda. Isso aí foi um golaço. Dois a um. Nada vai estragar meu dia. Arrancada. Joga no Robozão. Joga no Zep. Zete. Joga que ele decide. O jogo tá difícil, tá complicado. A torcida adversária tá fazendo barulho. Que nada... É o que o Mitchell Peck, se o Ravisset. Deve ser muito bom, mano. Tem o Cristiano Ronaldo na tua equipe. Puxou pé direito e ele bate espalma, DG. Olha o DG com a mão só, mano. O susto faz uma grande defesa ao goleiro do Manchester United. Chute quente, fervendo... Meu colegre, você tá querendo estragar a festa, né? Do Cristiano Ronaldo. Tá assustando. Bruno Fernandes encontrou o jogo pra riscar de um... Meu Deus. Para, para. Que sapatada, meu irmão. Que isso? Que sapatada. Tá maluco? É o Bruno Fernandes. É, o português tá fazendo a festa lá no Manchester United, filho. Não tem só um português talentoso no time, não. Como o narrador falou aqui no fone de ouvido. Mano, que sapatada do Bruno Fernandes. Olha lá. Pegou com gosto. Pegou bonito na bola. Aí, ó o Pogba. Um. Dois. Recebeu. Passe. Aí o cara faz a finta. Joga bonito, o United. O que é isso? Que isso? Isso, golaço. Muito golaço. Muito golaço. Lingard, que entregou a paçoca contra o Young Boys. Lingard. Tá pravando a beça aqui esse vídeo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Olha o Pogba mandando pra cima. É isso aí, rapaziada. Cara, estamos de volta e essa foi a estreia do Cristiano Ronaldo. Eu já tinha visto esse gol. Na moral, família, Cristiano Ronaldo é um monstro. Esse cara é a fera, é a máquina. Eu fico aqui pensando, falta cada vez menos tempo pra ele se aposentar, mano. Como vai ser o futebol sem Cristiano Ronaldo? Como vai ser o futebol sem o Messi, né? O Messi nem tanto, mas sem a fera, Cristiano Ronaldo. Esse sim, não vou desprezar o Messi. Haaland, Mepapê, vários caras monstros vindo aí. Mas tipo assim, esses caras, mano, é tipo Pelé, tá ligado? Vai passar anos, vai surgir novos jogadores, mas os caras fizeram a história dele. Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi. E daqui a 10 anos, sei lá, Mepapê, Haaland. Futebol é algo incrível, eu amo esse esporte. Se vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, revendo os gols que eu já tinha visto. Já deixo bem claro, porque eu sou sincero. Tamo junto e é nóis.